O que é o Thiago Humberto? Vai com Deus! Ele testou firme no cruzamento do Thiago Humberto, uma bola aberta, sobe muito bem, testa firme, ele tem técnica para o cabeceio, olha onde ela foi, no canto direito, o marco se esticou, não deu, bala para o fundo do gol, depois a mensagem do Washington para a vó Luísa, e foi o primeiro gol do Washington no Campeonato Brasileiro, o Ceará abre o placar. Boiadeiro, chega no fundo, faz o cruzamento, bola perigosa, Vicente tentou ajeitar, olha a batida do Thiago Humberto! Gol, Thiago Humberto do Ceará! Grande parte do primeiro tempo, as jogadas pelo lado esquerdo com o Vicente, agora foi com o boiadeiro, mas o Vicente estava lá, ganhou pelo alto, ajeitou, Thiago Humberto bateu de primeira, ela vai bem no canto esquerdo do Marcos, com muitas pernas na frente do goleiro, bola para o fundo do gol, o Thiago Humberto, camisa 10, aumenta para a equipe do Ceará, no finalzinho do primeiro tempo, quem vibrou muito foi o boiadeiro, que cruzou essa bola lá na direita, Thiago Humberto! Tchau! 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 Tchau!